Não, mano, o Monal tem que ser muito mais. Quem votou e pôs o Marcon lá, foi nós, velho. Então, esse cara aí tava com braga cedo, à tarde e à noite. Ele não pode ser privilegiado, rapaz. Doutor, fala lá, Marcos, o jornal O Anápolis vai ganhar a mídia do Detran. Tem que avisar o Bittencourt, é urgente, rapaz. Porque o jornal foi contra o Marcon o tempo inteiro. Não vai não, hein. Quem falou isso? O senhor falou que viu na mão do cara, o relacionado lá, o jornal O Anápolis. O Anápolis, você tem que dar uma olhada. Não viu não, Carlin. Eu fechei isso ontem. Não tinha. Tinha as televisões, popular, daqui, o hoje e o opção. Não, não, tá bom. Não, 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 não. Desculpa aí, um abraço. Bless Puno. Aí eu pedi pra incluir o seu lá e o tribuna. Tribuna vai dar quanto pro tribuna? Porque 50. Nossa, o nosso precisa. Esse cara também foi contra o Marcon, né, rapaz? É. Mas vou olhar aqui. Manda 100 pra nós e 30 pra ele, rapaz. Nós lutamos aí. Esse cara todo dia tava com o Braga, rapaz. Não sei se é 50, não. Não guardei bem o número, mas o seu é mais. Não, amor. O nosso tem que ser muito mais. Aqui ele lutou e depois o Marcon lá foi nós, velho. Então esse cara aí tava com o Braga cedo, a tarde e a noite. Eu não posso ser privilegiado, rapaz. Concordo, sim, plenamente. Mas esse negócio aí, esse povo tá conversando demais aí, fiado. Esse povo aí. Não viu? Eu vi ontem, chamei o cara aqui ontem, da nova agência. Posso dar um passeio aí, Divaldo? É, 50 na televisão local lá e 50 no jornal. Uai, televisão lá? Qual que televisão que é? É o 5, uai. O Lá de Amato sempre pôs, né, Lói? Pôs 5, pôs 50 no Jovem, 50 na outra, rapaz. Lá até agora, porque agora é o Lá de Amato. Esse cara aí tá comendo de... Ele tá comendo direto aí. Esse cara aí não é oposição nunca, pô. Ele é igual a esse povo lá. Ele não nasceu pra ser oposição, não. Ele é igual a esse povo lá. Eu não tô junto. Pois é, mas não pode não, moço. Tem que privilegiar o nosso. Manda sempre o nosso aí, uai. Tá, deixa eu ver aqui o que se já não empenhou esses negócios, já. Imagina só, na hora de dar as vagas gordas, aparece esse cara aí, leva 50 e 80. Tanta paciência, né? Não, vou olhar. Cara, eu vou cuidar desse negócio que você tem, só. Deixa comigo. Como, Divaldo? 80 mil desse pacote de 2 milhões de tantos DETRAN? Ah, não, hein? Não, não é 2, Carlinho. Não é 2, não. É 1,600, é só dessa primeira agora, entendeu? Mas mesmo assim, rapaz, 80 mil de 1,600, 5% pra mim. Mas eu já te expliquei, Carlinho, que tá fazendo pra poder pagar conta lá do dia da manhã. O dia da manhã tá recebendo mais do que o popular, mais do que o Jaime Cano. Mas, Divaldo, o tribuno ganha 50 e 80. Justifica isso? Não, concordo que não. Não, ô, Carlinho, você sabe que eu sou parceiro, rapaz. Eu mostro aqui, ô. Não, então tem que dar jeito, ó. Porque parceiro só na conversa não tem jeito, rapaz. Eu tenho que mostrar em números. Tá bom, deixa eu ver aí, tá? Tá bom. Tá bom.